Bom pessoal, eu não estou enxergando o que eu estou gravando, pifou a câmera, mas deixa eu dar uma giradinha aqui, vim para trás aqui e ela funciona, só que daí eu não enxergo direito, bom mas vamos lá, joguinho de junta taranto, olha pessoal, deixa eu ver se está aparecendo, está aparecendo aí, joguinho de junta taranto, cabeçote aqui já na mão, tá pessoal, já limpinho, já dei aquela conferida e a gente vai carcar no lugar aí, tá pessoal, vamos ver se vai dar tudo certo, tá, a gente já conferiu a rosca aqui, tá pessoal, aqui ficou certinho, deixa eu ver se está aparecendo, tá, aqui ó, certinho aqui, tá, essa rosquinha desse parafuso aqui, tá, estava com problema, esse aqui, com problema, tá, o coletor está resolvido, aqui também, ó pessoal, aqui também eu já resolvi, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, tá, esse aqui ó, esse aqui estava com problema, deixa eu ver se eu vejo meu dedo lá, aqui, esse aqui estava com problema, tá, o que mais, é isso aí, esses parafusos ali, ali eu passei um fio de rosca, passei o machinho, tá pessoal, e ele deu lá no fundo, então lá eu vou ter que calcular o tamanho certinho do parafuso para que quando ele encosta tá no fundo, ele dá o aperto no corpo de borboleta, tá pessoal, bom, kit de junta ali, aqui, aqui eles passaram para mim, também, taranto, tá pessoal, os parafusos aqui, também um jogo de parafuso bom, taranto, dois retentores, deixa eu ver se está filmando aqui, os dois retentores, taranto, e o kit de correia distribuidor aqui na Renault original, beleza pessoal, então bom pessoal, aqui na cabeçote, já vai colocando aqui os parafusos, estou esperando meu computador sair da preguiça e começar a trabalhar, que está difícil, tá, já vou entrar com os dois coletores no lugar aí, que fica bem mais fácil, né, e aí a gente já coloca a junta do cabeçote lá e já untorquear esse bichão aí, eu tenho que tirar as polias lá ainda do, dos comandos, para a gente botar os retentores novos, beleza, mais ou menos isso aí, aqui o motor já, a gente já botou o pino lá, tá pessoal, deixa eu ver se eu consigo, agora ficou ruim de olhar aqui, cara, deixa eu ver se eu consigo, do lado do, tá ali ali ó, bem no meio do vídeo, tá pessoal, aí ó, o pino, tá, o pino e aqui a trava, tá pessoal, aqui a trava, que trava para depois a gente apertar lá e dar o torque no bichão, aí depois a gente vai usar as ferramentas aqui ó, essa ferramenta aqui, essa ferramenta aqui, vai aqui no comando, depois eu mostro para vocês aqui, não, aqui ó, aqui no comando, tá, aí a gente vai deixar tudo certito, já não sei mais onde é que eu tirei isso aqui, aí, beleza, pô, tá, aqui depois, depois que eu montar aqui o cabeçote, acho que até já vou trocar esse filtro de óleo daqui, botar um paninho ali, já soltei ele, botar um paninho por baixo para não pegar o, não correr óleo no chão lá, e a gente já vai botar esse filtro novo aqui, porque depois é, é chatinho de chegar nele, beleza, aqui as peças do Antônio já deixou lavadinho, né, tudo certo, certo, e é isso aí, bom pessoal, cabeçote no lugar, já tudo torqueado, tá, os dois coletores, lá já ficou o coletor da descarga, depois a gente vai levantar e vai engatar a descarga, poxa, não veio junta da descarga, Rosa, agora que eu me toquei, a junta da descarga estava bem ruim, vamos ver se nós providenciamos um aí depois, bom, agora é só começar a entrar com os bicos, né, entrar, entrar com os comandos, tampa, e aí a gente vai fechando o bichão aí, certo, tá pessoal, aqui ó, sempre com, sempre com a, com a informação, ó pessoal, sempre com a informação, nunca monte sem ter uma informação, beleza, é bem apertado mesmo o cabeçote, tá pessoal, é 20 N na primeira puxada e duas vezes 120, tá, o parafuso fica tinindo aí, 120 grau, né, é, duas vezes de 120 grau, deixa eu botar aqui, para ver aqui direitinho, aqui, então tá aí pessoal, a Rosa me, me, me corrigindo ali, 120 N, né, mas daí nem caminhão aperta com esse aí, né, mas ficou aí ó, 20 N e 120 grau, né, duas vezes de 120 grau, angular o aperto, tá, o que mais aí que eu queria mostrar, acho que era isso aí por enquanto, bom, aqui pessoal, tô com os comandos aqui, consegui tirar as polias, tá pessoal, para a gente entrar com os retentor novo, né, não tem como a gente montar com o retentor velho, depois que mexe, fica complicado, por que que tá aqui assim pessoal, porque é o seguinte, esse comando aqui ó pessoal, que tem dois, duas listrinhas aqui ó, tá vendo aqui ó, bem pertinho aqui ó, admissão e aqui tá afastado um do outro aqui, não sei se vocês conseguem perceber as duas listrinhas aqui, tem um rebaixo aqui tá pessoal, aqui o rebaixo fica os dois certinho assim e os dois abertos, tá pessoal, aquele lado escape e esse aqui de admissão, pode olhar que os tuxinhos estão tudo em ordem, dá um pouco de trabalho pessoal, mas quando se vai botar tudo novo isso aqui não tem problema, tá pessoal, é só chegar e colocar, agora, quando a gente vai fazer um serviço desse aqui que vai voltar essas peças para o lugar, eu aconselho deixar marcado, tá pessoal, senão depois pode dar, pode dar algum probleminha, de uma batidinha, de um, vocês sabem o que eu tô falando aí, né, é bem mais fácil deixar marcadinho para voltar tudo no seu lugarzinho certo, beleza? Então é isso aí, e a gente vai, vai te, vai, vai, vou limpar agora isso aqui, isso aqui eu deixei por último, porque tem que entrar limpinho, né, e o Antônio já tá lavando uma polia lá, depois ele pega outra aqui para lavar, e assim a gente vai avançando no serviço, uma limpada aqui, né, o Antônio botar as polias certas aqui, então tá aí, bom pessoal, aqui na tampa agora de válvula, né, que é uma tampa mancal, né, já tô com o silicone colocadinho certinho aí, agora é só colocar no lugar e dar o aperto, tá pessoal, o aperto dessa tampa aí pessoal, é bem, tá, aí vamos para a informação de novo, tá pessoal, bem complicadinho, né, só uma olhada aí no, no, tá, depois a gente, depois eu vou ver se eu consigo mostrar aí direitinho, tá, tem o aperto todo certinho, mas é uma sequência aí, cara, eu acredito assim, ó, quem não tem essa informação aí, vai apertar isso aqui, vai espanar parafuso, vai fazer a coisa complicada aí, beleza? Dois retentores novos aqui já esperando, ó, para ser esmagado junto na tampa, né, já o comando certinho aqui travado atrás, então agora é só, só vim com a tampinha aí, botar os parafusinhos certinho e na maciota aí. Bom, aqui pessoal, tudo fechadinho, torqueado, a gente já vai começar a passar aqui na frente, cara, aqui foi um abuso, tá pessoal, esse, esse, esses parafusos aqui, tá pessoal, essa sob tampinha aqui, né, tudo escorrido, tá pessoal, o único que não estava escorrido era esses dois aqui, ó, tá, o resto não dava para puxar que vinha puxando. Qual é que foi a mágica ali, tá, botei parafuso mais comprido, calculei, medi, por isso que vai enrolando, né, a gente, se fosse só botar torque, ah, nossa, estaria pronto já o motor, né, mas daí o cara tem que fazer parafuso por parafuso, tá pessoal, medir parafuso por parafuso, ó, um, dois, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos, seis parafusos espanados, aí ninguém aguenta, né pessoal, aí é para aleijar mesmo, tá pessoal, então, então aqui agora é só nós começar a montar as correias aqui agora, que é o que a gente vai começar a fazer, né, para não tirar fora, já está todo fazadinho aqui, ó pessoal, ó, ferramenta, ferramenta aqui para o virabrequim, tá, ferramenta aqui para o virabrequim, ferramenta para os comandos, tem mais o pino ali que apoia para saber o PMS, no string, como tem que ser, beleza, aqui pessoal, é, deixa eu passar isso aqui para vocês, tá, para quem for mexer aí, quem é mecânico aí, que assiste os vídeos aí, não tem, cara, isso aqui, vou dizer assim para vocês, ó, se não tiver informação para isso aqui, ó, faz, faz bobagem, tá, vou ler para vocês aqui, ó, deixa eu botar o papel aqui, ó, primeiro aperto, tá, etapa 1, apertar todos os parafusos com 8NM, tá, com 8NM, na sequência indicada na figura acima, vocês dão uma olhadinha na sequência aí, qualquer coisa, dá uma gravadinha, dá uma paradinha no vídeo aí, ó, pessoal, ó, tá, dá uma paradinha no vídeo aí, continua, ó, segundo aperto, ó, apertar o parafuso do 1 ao 12, tá, do 14 ao 19, 21 ao 24 com 15 NM, na sequência indicada na figura acima, na terceira etapa, o parafusos do 3, o 13 e o 20, o 22 e o 23, em seguida apertar com 15, 15 NM, na sequência da figura acima, ó, aqui eu rateei, ó, ó, na terceira etapa é soltar os parafusos 13, 20, 22 e 23, tá, e em seguida apertá-los com 15 NM, na sequência de cima ali, tá, pessoal, e aqui, na, aqui é a tampinha, aquela sub-tampinha ali, é, 12 parafusos, tá, pessoal, deixa eu dar um close aqui pra vocês, aí, ó, tá vendo, dá uma congelada aí na imagem, e pega os parafusos aí, tá, a sequência, tá, apertado com 10 NM, beleza, pessoal, o cabeçote aqui, aqui não tem informação, tá, sequência do parafuso do cabeçote, dá uma pausa aí, você consegue identificar, beleza, sempre utilizar parafusos novos, né, e assim nós vamos indo, tá, é, essa tampinha aqui, ó, tem que ter cuidado com essas tampas aqui, ó, pessoal, tampa de válvula, que a gente chama tampa de válvula, né, isso aqui é uma tampa mancal, tá, os comandos trabalham nela aí, tá, então, é complicado, tá, pessoal, esse motorzinho aí é complicado, na hora de montar, tem que ter paciência, não é só sair apertando aí, uma chave 13, uma chave L aí, e vambora, né, acontece isso aí, ó, os caras apertam, escorrega tudo aí, cara, esses parafusos aqui do comando aqui, pessoal, esses parafusos do comando aqui vai, vai 1,5 kg aqui nesse parafusinho, são 10, cara, só pra vocês verem que no alumínio o parafuso 8 mm, não, nunca passa de, de 2,5 kg, 8 mm, agora imagina chegar 1 kg nesses pequenos aqui, ó, tem que ser porrada, então tá aí, vamos continuando aí com a montagem. Bom, aqui, pessoal, a... kitzinho da Renault, original, vem os dois tensionador e vem o parafuso junto, ó, pessoal, que bacana isso aí, né, parafuso aí junto, correia, top de linha, tá, então a gente vai trocar ele aí, como é que vocês já vão ver com ela montada aí, né, queria só mostrar pra... e não é tão caro, tá, pessoal, diferença, diferença pouca aí se for comprar tudo no paralelo aí, diferença bem pouca, tá, é a Gate que fabrica, top de linha. E aí